Oi gente, e aí tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais comprinhas da Shein, né? E vou iniciar esse vlog mostrando mais um pouco de comprinhas lá da Shein. Tem várias outras peças, então eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer dos vídeos, tá? Espero que vocês gostem. Lembrando que a gente tem cupom lá na Shein, que está ativo. É a Ilana15, te dá 15% de desconto em todo o site, em qualquer valor de compra. Então podem usar aí à vontade. Eu separei aqui algumas peças e um calçado pra compartilhar com vocês. Então, bora lá! Eu tô fazendo academia, né? Muitas de vocês já sabem. Até me acompanham lá no Instagram, que eu compartilho um pouquinho dessa rotina por lá. Mas, pra quem não sabe, eu tô fazendo academia e aí eu pedi algumas peças pra, né, fazer academia. Pedi um kit que vem, acho que 5 ou é 4 shorts de academia, sabe? São 4. Esse kit tem várias cores. E aí eu escolhi a que vem, o preto. E eu escolhi ele mais comprido, sabe? Porque tem ele mais curto e ele mais comprido. Eu gosto do mais comprido, principalmente pra quando eu for malhar a perna, sabe? Que aí tem uns aparelhos que você fica com a perna pra cima e tal. Eu prefiro o short mais comprido. Eu me sinto mais confortável assim. O short, ó, é daquele que... É... Dizem que pina o bubom e tal. Então, é esse aqui. Eu gostei bastante da qualidade dele. Eu pedi no tamanho L. Aí vem esse cinza aqui, mesclado. Aí vem esse lilás. Ó, que lindo esse, gente. Todos é do mesmo jeito, tá vendo? Ó, tem a marcação aqui. É aquele que empina o bubom. E esse azul. Gostei bastante da qualidade. Esse... Essa parte aqui, ó. Dá pra dar uma apertadinha boa, assim, na barriga. Dá uma segurada boa. Gostei da qualidade dele, ó. A barra é assim. E acho que super compensa esses kits, assim. Né? Então, fica aí de dica pra vocês. Essa próxima peça, eu já tenho um preto, que é um short. E aí eu pedi mais duas cores. Já chegaram, mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo só esse. No próximo eu mostro outro. Que é esse short aqui, ó. Estilo alfaiataria. Eu pedi nesse tom de verde, que eu não tenho nada, assim, tipo, short, calça, nada. Então, eu pedi esse verde. Ó, ele tem essas preguinhas aqui. Aqui tem bolso. Tem dois botões. E zíper. Atrás, ó. Ele é liso. Tá vendo? E a... Aqui na perna não fica tão curto, sabe? E aí eu gostei bastante. Aí eu tenho o preto dele. Aí eu pedi esse verde. O tecido... Ele é 100% poliéster, gente. Mas o tecido é diferente, sabe? É um tecido macio, assim. Gostei bastante do preto. Falei, vou pedir mais outras cores. Até comentei pra vocês no vídeo que eu mostrei o preto, que eu ia pedir outras cores. E aí eu peguei esse verde aqui. Olha que lindo, gente. Gosto bastante desse tipo de short. Esse aqui é o tamanho XL. Ele fica super confortável pra mim. Gostei muito. Por isso que eu peguei essa cor verde. Próximo item eu vou mostrar aqui pra vocês. O calçado, que inclusive eu já usei muito. Ele vem assim, ó. Dentro dessa caixinha, tá? Olhem só. Que mule lindo! Então, desse mule aqui tem duas cores. Tem esse branco e tem o preto. Só que eu tenho muito calçado preto, sabe? Falei, ah, vou pedir um branco pra diferenciar. Sério, eu tô apaixonada. Já usei horrores. Mas ele é muito bom. Super confortável. Ficou ótimo no meu pé. Ele é assim, ó. Com essa... Ai, não sei falar. Nesse estilo, assim. E aí, ó. Aqui na ponta ele é assim. Tem esse detalhe aqui da fivelinha no dourado. Extremamente confortável, gente. Gente, eu amei. Fica muito lindinho. Combina assim com tudo, sabe? Com calça, com short, com vestido. Eu gosto bastante de usar com short. Olha que lindo que ele é. E ele é um... É um off-white ou é branco? Acho que ele não chega a ser branco, branco. Ele é um pouco off-white, sabe? Super confortável. Não é um mule pesado. E ele não é aquele mule tradicional, sabe? Ele é um mule mais descolado. A ponta arredondada, com esse detalhe. Então, eu gostei bastante. Aí na lateral ele é todo assim também, ó. E tem um saltinho. Tá vendo? O meu tamanho é o 40, né? Sempre falo pra vocês. É... Porque equivale ao 37 aqui no Brasil. E eu vi lá as especificações, a medida. Porque geralmente mule, ele tem que ficar, né? Sobrando assim um pouquinho no pé. Pro calcanhar não ficar pra fora. E deu certinho, gente. Ficou ótimo. E eu amei. Amei, amei, amei. Sério, acho que eu vou pedir o preto também, viu? Porque é muito lindo. E super confortável. Versátil, combina assim com tudo. O próximo também eu pedi com o intuito de usar na academia. E é isso que eu tô fazendo. Que é esse conjunto aqui, gente. Eu vi bastante pessoas comprando um dele. É um camisetão, ó. Bem grande, bem folgado. Do jeito que eu gosto pra usar na academia. Aí aqui na frente tá escrito Brooklyn. E o short, que também é compridinho. Então, eu amei. Ó. E aí na perna também tá escrito New Work. Ele é 100% poliéster. Mas eu achei o tecido gostosinho assim, sabe? Não achei que esquenta muito, não. Eu pedi um outro. Que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. O outro eu já usei e esquenta assim horrores. Esse aqui não esquenta muito, não. Mas o outro esquenta mais. E é assim, soltinho, gente. Sério. Eu amei demais. Mas eu pedi no tamanho M, tá? Porque se eu fosse pegar o G ou o GG, ia ficar muito larga a camisa. Então eu peguei no tamanho M e assim, ficou maravilhoso. O shortinho também deu. Ele tem elástico, ó. Então super deu pra mim esse tamanho M nesse conjuntinho. E por fim, essa blusinha aqui, que é da marca Daisy, tá? Eu tenho várias blusas da Daisy. Inclusive essa aqui, se eu não me engano, é da Daisy. A Daisy, ela tem um tamanho um pouco menor. Mas eu sempre olho lá, né? Se dá referente ao meu busto. Porque eu tenho mais peito, né? Então deu no meu busto, vai dar no restante. E aí eu pedi essa. Eu já sinto que essa aqui é quente mesmo, tá vendo? Dá pra ver até daí. Mas pra um dia mais ameno assim, dá pra usar super. E aí ela é assim, ó. De botão. Nessa lista preta. Botão que não abre, tá? Ó. É só de enfeite mesmo. E aí tem esse detalhe tipo crochê, ó. Por ela toda aqui na frente, ó. Gola e desce até onde tem o botão. Eu acho super arrumadinha essas blusinhas pra usar. Com shortinho de alfaiataria, com short jeans, com uma calça. Eu acho que super versátil. Fica bem arrumadinho, bem bonitinho. E eu gostei, gente. Peguei no tamanho L da Daisy. Com certeza vai dar, ó. Porque ela é super folgadinha. E eu gostei. Achei super arrumadinha. Ela é um off-white. Tá vendo? Ó, eu tecidei pra vocês verem. Ela é um off-white e eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês no corpo como que ficou. Eu gostei. E aí, eu gostei. E aí, eu gostei. E aí, eu gostei. E aí, eu gostei. Eu gostei. E aí, eu gostei. E aí, eu gostei. E aí, eu gostei. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas cumprinhas da Shein. E agora eu vou continuar o vídeo com o vlog que vocês tanto gostam. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas cumprinhas. Lembrando que o link de tudo vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E também no box de informação. Tá bom? Então é isso. Bora lá continuar o vídeo. Hoje é terça-feira. Agora já é quase três horas da tarde. Eu resolvi fazer um biscoitinho que eu já mostrei aqui no canal. Acho que em dezembro. Mas eu resolvi fazer essa receita de novo. E como, né, tem gente nova chegando. Eu vou gravar aqui pro canal de novo. É uma receita bem fácil. Esse biscoitinho, assim, a minha mãe sempre faz. E toda vez que eu vou na Bahia, a gente faz juntas. Inclusive, na última viagem que a gente fez lá pra Bahia, eu mostrei pra vocês também fazendo. Assando no fogão a lenha. Sério. É muito gostoso. Com cafezinho, com chá. Vale muito a pena vocês reproduzirem aí também, tá? E a receita é bem fácil. Não tem mistério. Já separei aqui os poucos ingredientes e vocês vão ver como que é fácil. Espero que vocês gostem. Bora lá. Como eu falei pra vocês, ó. Já separei aqui os ingredientes. A minha bancada tá limpa. Tá sem louça aqui na pia. A tarde hoje tá super tranquila, né? A Manu tá na escola. A casa tá organizada. Falei, ah, vou fazer um biscoitinho pra acompanhar o meu cafezinho da tarde. Que vocês sabem que não pode faltar, né? Então eu vou falar aqui pra vocês os ingredientes. 250 gramas de margarina ou pode ser manteiga também, tá? Uma colher de sopa de fermento. Na última receita que eu mostrei pra vocês, que foi em dezembro, eu não usei fermento porque eu não tinha. Mas a minha mãe disse que a receita com fermento fica muito melhor, tá? O biscoito fica mais macio. Enfim, ela falou que fica bem melhor. E realmente, das vezes que a gente fez lá na Bahia, usamos fermento. Ou pode ser trigo com fermento também, que dá super certo. Três ovos. E aqui tem uma xícara e meia de açúcar. Na outra receita eu usei duas. Só que a gente achou que ficou muito doce, sabe? Pro nosso paladar a gente gosta de algo menos doce. Então eu vou usar só uma e meia. E são três xícaras de trigo. Pode ser com fermento, como eu já falei. Com uma minha sem fermento, eu vou usar o fermento à parte, que é uma colher de sopa, tá? Aí eu não sei se aqui vai dar as três xícaras, mas eu tenho mais ali e eu adiciono aqui. Primeiro a gente vai bater o açúcar com os ovos no liquidificador pra formar uma mistura bem homogênea. E aí depois a gente mistura o trigo, a margarina com essa mistura que a gente bateu e o fermento. Coloquei aqui, gente, o açúcar e os ovos. E vou bater aqui até misturar bicho com a mistura homogênea. Deixei batendo, gente, por uns dois minutos. E ó, a mistura como fica. Fica bem homogênea. Agora a gente coloca isso aqui no recipiente e adiciona o restante dos ingredientes. Coloquei aqui, ó. Fica assim, tá vendo? Homogêneo. Deixei bater pro açúcar derreter. E ficar essa mistura bem homogênea. Agora a gente vai adicionar as três xícaras de trigo, a margarina e o fermento. Coloquei aqui, ó. As três xícaras de trigo, tá? O fermento e a margarina. Aí eu tô misturando aqui com essa espátula, mas já tem que colocar a mão na massa mesmo, porque a massa já fica um pouquinho mais pesada. E aí pra misturar com a mão é melhor. Então, já vou fazer isso. As minhas mãos estão limpas, né? Postei um anel, tirei. Pra poder misturar tudo aqui e agregar. Se a massa ficar muito mole, aí eu vou adicionando um pouco mais de trigo. Se ficar muito dura, um pouquinho mais de margarina. Mas eu vou misturar aqui pra ver o ponto. Eu acho que vai ser o suficiente essa quantidade aqui que eu usei certinho. Não vou precisar acrescentar mais nada. Vamos ver. Deixa eu mostrar o ponto da massa pra vocês. Ela tá um pouquinho grudando, mas assim, a hora que eu passo pra outra mão que tá limpa, ó, ela não gruda, tá vendo? Eu consigo enrolar, fazer as minhoquinhas, que nem diz Manu. E ela não gruda na minha mão, tá vendo? Se você ver que tá grudando muito, aí você pode pegar assim, ó. Eu vou até pegar um pouquinho aqui, ó. Punhadinho assim, ó, de trigo. E pôr. Mas não exagera no trigo, porque senão fica muito duro, sabe? O biscoito depois fica muito duro. A ideia é que fique um pouco amanteigada mesmo. Pra ela desmanchar na boca, sabe? Ficar bem crocantinha a massa. Então aqui pra mim já tá bom. Vou começar a modelar. Eu já untei as minhas formas. Vou enfarinhar ali, porque eu só passei margarina. E fazer as cobrinhas. Você pode fazer assim, bolinhas, ó. Mas eu acho melhor assim, sabe? Então vou modelar agora. Tchau. 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 Tirei a primeira fornada. Teve uns que dourou um pouco mais. Mas hoje já gosta assim, mais queimadinho, né? Douradinho. Tem uns que tá mais clarinho, ó. Gente, esse aqui ficou melhor do que aquele do vídeo anterior. O fermento faz sim diferença, viu? Faz com fermento que fica bem melhor. Nossa, que delícia, ó. Muito bom. Ainda tem tudo isso aqui de massa. Mas a gente dá conta. Pronto, gente. Finalizei aqui os biscoitinhos. Sério, ficou uma delícia. Ficou muito gostoso. O fermento faz diferença sim, viu? Então use fermento aí na sua receita. Agora, eu vou reservar aqui um pouco. Eu não vou fazer café agora. Porque como eu não vou fazer janta, eu vou deixar pra tomar café, né? Quando o Dija chegar. O Dija já manou. Então eu vou reservar aqui. E aí eu vou fritar a banana da terra também pra acompanhar o nosso café. Vou fazer um cafezinho bem gostoso. Então eu não vou passar o café agora. Mas, ó. Tá pronto aqui. Ô delícia, viu? Ó, teve uns que dourou mais. Os últimos. Que eu quase esqueci. Mas o Dija, ele até gosta assim, ó. Mais douradinho. Eu também gosto mais douradinho. Mas a maioria tá assim, mais clarinho mesmo. Enfim. Ficou muito bom. Gente, agora é 5h20. O Dija já deve tá chegando com a Manu. Aí eu comecei, ó. A fritar as bananas. E vou passar um café. Então a nossa janta, né? Vai ser banana da terra frita. Com aqueles biscoitinhos que eu fiz. Tem bolacha também. Enfim. Vai ser um café bem reforçado. Então já tô aqui, ó. Fritando a banana da terra. Ou banana comprida. Como muitos lugares aí conhecem, né? Esse aqui veio de lá da Bahia. Oi, gente. Hoje já é quarta-feira. Agora é 8h20. Tô indo agora pra academia. Choveu. Então tá bem fresco. Tá bem, assim, ventando até. Pra eu que sou um pouco frio aí, eu sinto até frio. Mas lá na academia eu aqueço. Então, bora lá comigo. Coloquei vocês aí na câmera pra vocês acompanharem um pouco do meu percurso. Bora lá. Dando a rézinha aqui. Ui. Ui. Dando a rézinha aqui. 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 Gente, tá ventando muito, mas eu já cheguei, ó. Dando a rézinha aqui. Tchau, tchau.